canal rei de amido no youtube mais um vídeo fazer uma pegada aqui na feira de cavalo aqui na cidade de bezerro nessa manhã aqui de sábado a gente agradece o movimento o pessoal vendo seus cavalos e o movimento vai caminhando de acordo e mais um trabalho do rei de amido nessa manhã vem com a gente pesquisar a sair a tomada laboremos fabricando máquina industrial palma do campo a partir de agora mais um vídeo entre em contato com a laboremos conheça nosso maquinário através do telefone a nossa fábrica fica na cidade de campina grande no estado da paraíba que sempre apoia o trabalho do rei da amidoim a gente agradece ao meu ocupado natan tamo junto mil reais já prontinha andando bem bateu aqui no ar deu giro com ela aí de aí mil reais aí ó dispostas vinha toda aí nessa manhã na cidade por mil reais aqui na cidade de bezerro cavalinho para você com preço impopular a gente segue pesquisando nessa manhã rapaziada manda abraço também ao paulo brito do capim azul vendendo muda de capim e todas as terça-feira está aqui na cidade de caruaru a gente agradece ao meu amigo paulo brito vamos junto nessa manhã aqui ó belíssimo animal quanto esse mergóia é isso aí aí ó quanto esse patrão forte quanto 1500 conta aí ó o rapaz testar agora o bichão aí 1500 a gente segue em frente pesquisando nessa manhã aqui na cidade de bezerro aqui com o meu ocupado aqui ó cavalo em bacheirozinho é prontinho né e na sequência cada um 1500 né e os dois últimos lá feira de bezerro nessa manhã tá meu padadinho ali ó mil reais nesse e esse outro acabou de ser vendido aqui ó vamos convidar a tomar para toda semana vir aqui em bezerro trazer cavalo comprar cavalo aqui né aí valeu meu pai tamo junto bom dia né tá quantas hoje um pelo outro né olha aí um pelo outro tem mais lá de lá é tudo bem olha aí seis gente tem que ter uma bezerrada boa aqui pra vender também mas vamos falar com o meu ocupado tacis né 2700 aqui os bezerrinhos da região um pelo outro aqui ó direto aqui da feira de cavalo nessa manhã na cidade de bezerro vamos pesquisando olha aí ó boa de verdade aí ó um abraço aí a turma da abrinox na cidade de a cidade de cachoeirinha meu padre benedito vendo acessório a todo o brasil a gente agradece aí a parceria de meu ocupado reais um pelo outro nessa manhã aqui na cidade de bezerro a gente segue pesquisando aí pra vocês tá aí o galego né galego olha ele aí e a feira hoje tá boa tá bem tá boa aí é show viu valeu minha joia tamo junto aí boa segue o movimento da feira de cavalo aqui na cidade de bezerro vamos tentar pesquisar mais alguma coisa entra aí o pordinho e 1.500 o cavalo de pampa de preto olha aí 1.500 o cavalo de pampa de preto essa manhã quanto reais esse cavalo aqui ó cavalo pra passear nessa manhã aqui na cidade de bezerro e a gente segue em frente olha aí tem tudo aí né tem tudo por aqui rédea, cabresto, savenda bota sela ferragem geral aqui é a banca do meu cupado teu nome é? é Júnior meu cupado é Júnior Júnior da Sela Júnior da Sela é diferente tudo bom graças a Deus Júnior tem acessório aqui de qualidade né tem de qualidade tem boa a cela usada tem o nova também tem de todo jeito a cela usada assim é quanto? a partir de 250, 300 depende da cela né depende da cela e nova? nova 400, 450 nós vamos variando né é variando né tem essa qualidade né encontra você sempre todos os sábados aqui em bezerra sábado encontra tem telefone pra contato? tem 94, 64, 93, 17 procura meu cupado é olha aí a menina desenrola né quiser uma cela encomendada a sua reta também a reta agradece Júnior tamo junto abraço aí pra tu deseada mais um vídeo do rei de amidoim direto da cidade de bezerro nessa manhã a gente agradece até a próxima semana se Deus quiser tamo junto